Família Afton conhece a família da Clara, criada por Tika. Vou deixar esse personagem aqui e se você for o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário. Uou, a Lola dançando. Eita. Lembrando que ela é a Clara, né? Se eu não me engano. Uou. Eita, alguma coisa aconteceu chamou a atenção dela. Virou a Clara. Isso mesmo. Tá descendo pra algum lugar. Será que ela tá indo até a porta? É isso mesmo. Tocaram na porta. São vocês. Entrem. Eu senti toda a sua falta, querida. Eu também, mamãe. É a mãe dela e o pai, eu acho. Depois de se reunirem. O que trouxe vocês aqui? Bem, nós estávamos viajando e paramos. E nós estamos indo a achar um hotel. Pra ficarmos. Claro que são esses. E a família. Claro que ele é seu marido. Sim. Qual é o seu nome? O William. Bom, nós precisamos de um lugar pra ficar. Podemos ficar aqui? É claro que vocês podem ficar. Mas antes eu vou conversar com as crianças. Eu tenho netinhos. Eu sou avô. Crianças, venham pra sala agora. Bem, minha família vai ficar aqui por alguns dias. Então, nada de virar animatronic. Cris, não deixe os netinhos saírem. Remike, não deixe o Eners de sair. E se for sair, tem que ficar apenas na ventilação. Entenderam todos? Sim. Mãe, pai, eu vou mostrar o quarto de vocês. William vai mostrar o quarto dos meus irmãos. E lá foram eles. Esse aqui é o quarto de vocês. Sinta-se à vontade pra explorar o resto da casa também. Muito obrigada, querida. De nada, mãe. Qualquer coisa é só me chamar. Bem, esse é o quarto de vocês. Se precisar de alguma coisa é só chamar. Se quiserem, vocês podem explorar a casa. Vocês seriam uma boa ideia deixar eles explorarem a minha casa, hein? O que fizeram? Ficou lindo. Essa foi boa. E você é o próximo, Cris? Ah, então. Eu preciso ir. Nem pense que vai escapar de mim. A cara do Mike, velho. Miner. Ele foi lá pra tubulação. Olha que ela tá transformada. O que foi isso? Eu não sabia que eles tinham um jardim. Aqui é um lugar tão calmo. Pássaros cantando. Vou ficar aqui por um tempinho. Essa casa é muito grande. Tô correndo bem. Pegou o Cris. Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Elizabeth. E o seu? Ah, meu nome é Julia. Julia, vem comigo. Ela vai paquiar a Julia também. Finalmente. Temos que achar uma roupa que combine com você. Já sei. Você vai ficar linda. Depois de trocar. Ficou linda. Obrigada. Meu Deus. Tá afim de acabar com crianças? Pode ser. Gente, meu Deus do céu. Vamos lá. Ele se transformou. E agora? Estranho. Tinha certeza que tinha ouvido algum barulho. Gente, será que eles vão ver alguma coisa? Isso é uma casa ou uma mansão? Essa casa é muito grande. Um tempo depois. Cris roncando. O Cris não. O irmão da Clara. Ele está escurecendo. Por quanto tempo eu dormi? Ih, tem alguém ali atrás. Dez minutos depois. Acabei de tomar banho. Me bateu uma fome. Será que a janta tá pronta? Irmã, a janta tá pronta? Tá quase. Vai esperar na sala. Tá bom. Dá licença aí. Obrigado. O que você ficou fazendo o dia inteiro? Conversando com a Elisabeth brincando. Muito útil. Fala o cara que ficou o dia inteiro dormindo. A janta tá pronta. Que delícia. Eu vou comer tudinho. Nem pense que eu vou comer tudo e sei sozinho. Vai te dar uma digestão e você vai acabar. De noite, quando todos for dormir. Clara. Fique parado. Ele tá parado também. Não vai contar dele. Ufa. Meu Deus. E todo mundo da casa acordou. Nossa. Eita. Onde ela tá dormindo? Eu posso saber por que chegou tão tarde? É que nós tivemos alguns probleminhas. Pra fugir da... Tudo bem, então. Ah. Clara. Sim, mãe. Que barulho era aquele? Ah, não é nada. É só alguns gatos que às vezes brigam em cima do telhado. E por que tá acordado nessa hora? Eu tava pegando um copo de água. Tudo bem. Então eu vou voltar a dormir. Boa noite. Boa noite. Ufa. Da próxima vez não chega tão tarde. Tudo bem, então. Vamos dormir. Um pouco bem. Que estranho. Tinha certeza que eu ouvi um barulho vindo daqui. Ai, meu Deus, a Clara passando. Ué, Elisabeth. Eu acho que é Elisabeth. Ela vai tentar pegar o sorvete da geladeira. Bom, eu levo-o embora. Ih, alguém apareceu. Cris, ele viu tudo. Roubando o sorvete da geladeira de novo. E ele pegando o cookie. Pera. Mas o cookie no armário não era da mãe dela. Que te explodido. De manhã. Todo mundo tomando um cafezinho. Filha, o Mike não vai comer. Ele disse que não tá com fome. Ok, então. Com o Mike e o Ennard. Ennard, às vezes você enche o saco. Eu já pedi desculpas, Elisabeth. Gente, eu vou ao shopping. Vocês querem vir também? Sim. Ok, então vamos. No shopping. Então, onde vocês querem ir primeiro? Eu quero jogar nos videogames. E eu quero tomar sorvete. Tudo bem. Primeiro vamos no videogame. Depois tomar sorvete. Oh, não corre desse jeito. Tomando sorvetão. Chegamos. Então, o que vocês acharam do passeio? Foi muito legal. Eu adorei o passeio ao shopping. Que bom que vocês gostaram. Bom, eu vou pra lá. Guardar minha bolsa. Ixi, ele vai chegar no meu horno, véi. Que vai ter os knights lá. Minha nossa. O que eram aqueles bichos? Ai, meu Deus. Aqui apareceu. Quem é você? É onde eu estou? É o seguinte. Você não vai contar isso pra ninguém. Entendeu? E por quê? Acho que é irritante. Quer saber de uma coisa? Durma. Ele hipnotizou ele. Será que apagou a memória dele? É o Golden. É o Golden, né? Eu acho. O Aspid Logs. Eu sei. Oi, Lobbitt. O quê? De novo? Já a décima vez essa semana. Ok, eu vou mandar o Mike consertar. O que aconteceu, querida? Nada demais. É que o Funtime Freddy quebrou e agora eu tenho que pedir pro Mike consertar. Ok. Ela nem sabe o que é o Funtime Freddy, véi. Eles no videogame. Eu ganhei. Você é muito bom no videogame, hein. Batata. Mike, o Funtime Freddy quebrou. De novo? Como assim? Quebrar um bombom? Ai, ele vai atrás pra ver o que que é. Meu Deus, vai haver coisa que não deve ver. Meu Deus, essa casa é grande demais. Ei, você sabe onde está o Mike e a Lizzie? Por que eles sumiram de repente? Eles foram ao Sister Location. Você pode me levar pra lá? Ok. Chegando lá. Então, esse é o Sister Location? Sim. Continua lá, meu Deus. Meus amigos, tem continuação. E aí, vocês querem que eu continue trazendo? Comenta aqui embaixo, fechou? E não se esqueçam de passar no canal da Tica. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Deixa eu pôr de vocês lá que é muito importante deixar muito like. Inscreva-se no canal. E eu tô muito curioso com a continuação. Quero saber o que que vai dar. Será que eles vão descobrir? A família da Clara vai descobrir o segredo de toda a família Afton? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que vocês assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!